Olá pessoal, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem. Gente, meus crotos estão lindos. O tempo aqui onde eu moro está maravilhoso. Teve uns dias frios, mas hoje o sol resolveu sair. E estão um tempinho muito bom, muito bom, gente. Ainda mais para nossas plantas, né? Elas amam esse tempinho de fresco, né? Sem ser aquele calor, aquele sol escaldante. Então, meus crotos estão muito bonitos. Aí eu resolvi mostrar isso para vocês. Olha aqui, gente. Olha aqui que bonitinho. Agora que eu estou vendo essa florzinha aqui. Eu acho que é uma flor, né? Parece. Esse croto é maravilhoso, gente. Ele é muito lindo. Existe, eu já pesquisei, eu acho que mais de 40 espécies de croto. Eu tenho 13 espécies e os crotos são plantas muito fáceis de serem cultivadas. Isso aqui são duas mudinhas que eu fiz e elas já estão até vendidas. Então, crotos, elas são plantas que estão sendo muito procuradas. Pelo menos eu tenho três amigos, no caso um amigo e duas amigas, que resolveram agora só cultivar cróton. Porque são plantas lindas, com muitas variedades de cores e também tipo de folhas. Olha essa folha como é maravilhosa. Esse aqui há pouco tempo eu rodei, porque estava muito pernudo. Já está nascendo, já nasceu, né? Os brotinhos. Esse aqui, gente, que lindeza. Aí eu também fiz, fiz também mudinha desse aqui. Olha como é que ele está cheio, lindo. Olha esse cróton aqui. Essa muda aqui eu ganhei de presente. Lindo. Aí tenho esse aqui. Gente, por enquanto eu não sei o nome deles. Mas eu não tive tempo ainda de pesquisar. Porque tem crótos que também é difícil de encontrar na internet e com nomes, né? Normalmente, quando eu procuro, só tem o nome de cróton. Aí esse aqui, ó. Ele é bem colorido. E quanto mais a gente podar, gente, mais eles ficam cheios, olha. Olha, eu odeio como é que ele está se enchendo. Essa aqui também é uma mudinha. Olha, gente, que perfeição essa cor. É lindo demais. Isso aqui também é muito bonito. É um meio que rosado. Aí eu também tenho brasileirinhos, né? Cróton, que são famosos. Eles são chamados por plantas brasileirinhas. Vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Que lindo. Gente, tem cada cróton. Lindos. Com folhas. É. Modelos de folhas. Cara, é muito lindo. Muito lindo. Só vocês verem. Olha, isso aqui é brasileirinho. Esse aqui é um cróton também. Maravilhoso. Gente, eu só estou... Eu só estou adiando podar ele, olha. Estou com muita pena. Mas vou ter que podar, porque está muito pernudo, ó. Aí fica feio, olha. Quando fica pernudo, né? Fica feio. Esse aqui também está pernudo, ó. Aí eu vou esperar ele crescer só mais um pouquinho. Para podar bem aqui embaixo. Aí eu também tenho esse aqui, ó. Esse aqui também é chamado de brasileirinho. Olha que... Ele está lindo. Eu rodei com bastante vontade, sem dó. E olha aqui o resultado. Elas são plantas que não são exigentes com adubo. Nós são exigentes com substrato. Eu... Essas folhas é que vão caindo das plantas. Aí eu vou colocando aqui em cima. Porque tanto faz bem para elas. E também depois aí eu posso trocar essa terra por outra. E aproveitar essa aqui para botar em algumas outras plantas, né? Porque as folhas fazem com que o substrato fique bem soltinho. Aí eu tenho... Aí eu fiz mudinha daquela dali que eu pudei, gente. Eu fiz essa mudinha, olha. Eu costumo colocar primeiro na água. Aí depois que saem raízes, aí eu planto no substrato. Tem gente que coloca diretamente no substrato. Mas eu já me acostumei a colocar primeiro na água. Olha aqui. Como, olha. É incrível, né, gente? A natureza. Essa aqui também é uma mudinha brasileirinho. Voltando lá no mesclótus. Então, vale muito a pena. Elas são plantas que se tornam árvores. Elas chegam até 4 metros de altura. Mas aí, dependendo se vocês forem cultivar elas no vaso, né? Então, é sempre bom replantar para tirar o excesso de raízes do vaso. Para que elas não possam ficar sobrecarregadas, né? Ou sempre fazer mudinhas para ter elas assim pequenas, né? E dependendo do tamanho do vaso, quanto maior o vaso, mais elas vão ficando maiores também. Lindas, né? Eu estou quase também cultivando só, quase cultivando só clótus, gente. Porque, dependendo do lugar onde a gente mora, elas são plantas que não dá de cabeça, né? De a gente ficar sempre regando, tira do sol, bota para o sol. Então, elas são uma maravilha para quem for começar a cultivar plantas agora. Para quem quiser plantas que não ocupam muito tempo, né? E também enfeita muito com as belezas e as cores delas. Então, é isso. Me diz aí o que vocês acharam delas. Deixe o comentário, né? Ative o sininho de notificação. Também deixe o like de vocês. E se inscreva no meu canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.